E aí fiões, enrolei a puta famosinha pra colocar que não é quebrada, tá ligado? Só que ela não sabe onde eu morava Eu falei novinha, vende Uber Chegou, baixou lá, aplicativo lá Quando vê, cinco minutos tava na goma, mano Vende Uber pra quebrada, só pra dar pra traficante Tudo piranhona, tudo putione Tudo piranhona, tudo arra Uma vende HB20, amiga, vende Megane Tudo piranhona, tudo putione Tudo piranhona, tudo putione Depois se rola pesadão com a novinha, tá ligado? Falei, caralho, vou ter que pagar a volta da novinha Ela falou, não, tem o código aqui do Uber que é de graça Falei, meu Deus, tranquilo Caralho, já vai embora, quer que eu te acompanhe Tudo piranhona, tudo putione Depois parou logo, velho que traz os novos na porta de casa, cachorro E a novinha, jambicou no banco de trás Já viu mó aqui, mó lá, farinha novinha Que não, tarada Autorista falou, demorou, cuzão Tem câmera que não xará Daquele jeitão eu tive que mandar Vai mamar no Uber Vai mamar no Uber Ainda faço vídeo e posto no RedTube Vai mamar no Uber Vai mamar no Uber Ainda faço vídeo e posto no RedTube Vem mamar no Vem mamar no Enquanto o motorista tá tranquilo pilotar Vem mamar no Vem mamar no Enquanto o motorista tá tranquilo pilotar Aí o motorista olhou pra minha cara e falou logo assim, mano E aí, parceria, mano Qual foi, motorista? Ele foi lá e falou, quer um frigel? Falei, nossa, mano Vem mamar no Vem mamar no Enquanto o motorista tá tranquilo pilotar Vem mamar no Vem mamar no Enquanto o motorista tá tranquilo pilotar T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-F-A Clip 22 O videoclip mais polêmico do funk tá de volta Tchau, obrigado Tchau pra quem Tchau Tchau